Oi, eu me chamo Lena e eu tô já com os ingredientes aqui, então vamos lá gente fazer comigo? E eu tenho aqui a massa que eu tirei da caixinha, ó, dois ovos, vou misturar essa massa com esses ovos. Eu dei uma estira, é só a massa e o ovo. Agora eu vou colocar duas colheres de leite. Um, dois. E aí eu vou mexer novamente. Depois eu vou pegar duas colheres de margarina, vou derreter e vou colocar, juntar a massa. Misturar o leite, agora eu vou lá derreter a margarina. Ó, acabei de colocar a margarina aqui, agora eu vou mexer pra juntar a massa. Ó, forma, untar, coloquei aqui manteiga e trigo. E já vou colocar a massa na forma. Coloquei aqui, vou deixar uns 8, 5 minutos. Açando, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o brown. É, essa massa aqui é a união, é a primeira vez que eu faço, não sei se ficou bom, mas vou querer que fica. Tô aqui aguardando. Ó, tá aí assando. Pronto. Oi gente, brownie pronto. Vou mostrar pra vocês aqui. Ainda tá quente, então não vou comer agora não. Mas, ó, vocês verem que ele ficou com aquela parte mais durinha, né? Que é a parte crocante do brownie, essa parte de cima. E na parte de dentro ele fica mais mole. Ficou bom, ele tem uma pegada bem forte assim, de cacau mesmo. Mas tem um brownie que não lembro qual é a marca que eu compro, que ele é melhor que esse. Mas é gostoso, eu gostei desse aqui. Minha nota pra esse daqui vai ser de 8 de 10. 8, é. Gostei. Ele fica mais durinho, nessa parte aqui. E mais fofinho na parte do meio. Então, é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.